Olá, você que gosta de campismo, gosta de acampar, gosta de viver de uma forma diferenciada. Logo mais aqui no nosso canal, você vai acompanhar a entrega deste equipamento sensacional. Trata-se de um Bunkers, construído sobre uma Toyota Hilux, um carro 4x4 e a fabricação Tô com o proprietário da empresa Vitória Motorhomes de Araquari Santa Catarina, aqui do meu lado. Plínio César Pazza só tá dando Bunkers. Só, só tá dando Bunkers. Como é que foi a feira lá no Rio Grande do Sul? Foi ótima a feira no Rio Grande do Sul e agora recentemente tivemos outra aqui em São José dos Pinhais. Cinco dias no Rio Grande e quantos tem aqui no Paraná? Aqui no Paraná também foram cinco dias de feira. O que mais te chamou a atenção em relação ao perfil dos clientes? É um público mais jovem, média idade, idade idosa, como é que você percebeu? Então, o público ele tá diferente de antigas feiras que aconteciam, antigos eventos. Então, tá bem variado. Tá desde o jovem, não vou dizer idoso, até a pessoa que tem mais conhecimento. Mas todos os visitantes, eles já tão vindo com a lição de casa pronta, né? Já sabem o que querem, estudam um pouco sobre o assunto, já estão inteirados pela internet. Hoje tem tudo na mão, né, James? É fácil de você identificar o que você já tá querendo de equipamento. Legal. Empresa com competência. O resultado disso, claro, é a venda, é o pátio cheio de veículos aqui. E o pessoal cada vez mais querendo conhecer os produtos da Vitória Motorhomes em Araquari, Santa Catarina. Daqui a pouquinho no nosso canal, então, mais um vídeo mostrando a entrega deste equipamento genial chamado Bunkers. Valeu, minha gente!